Ué, ficou triste ali? Ele tava chorando agora, pô, que ele queria dar um macaco e meu pai não deixou. Cadê ele? Ele entrou para fazer de água. E o ponto é o seguinte, então, tenta enrolar ele lá, a gente vai até a porta, a gente abre, a gente mostra um batampinho pra ele, pode ser? Tá bom. Salve, salve, rapaziada, mais um vídeo pesadão aqui do canal, mais um vídeo dos irmãos Pesh. Pra quem não assistiu o vídeo anterior, simplesmente a gente saiu pra conhecer o nosso condomínio inteiro, que tem muita coisa da hora aqui, né, Lucas? Tem campo de golfe, tem o Eron, o Eron tá com fome, tá com fome aqui, tem parque, tem clube, tem muita coisa, só que no meio do vídeo a gente parou e teve uns fãs na rua, né, Lucas? É isso aí, rapaziada, teve uns fãs na rua, a gente conversou com eles e tinha um menininho querendo muito, muito, muito conhecer o Eron, Então a gente resolveu ir buscar o Eron na nossa casa e trazer pra ele conhecer. A gente ficou com muita dó, ele chegou até, acho que chorar, não sei, ele ficou muito triste, foi pra um canto ali e, mano, a gente falou, mano, vamos mostrar pra ele aí, não custa nada, né? E nisso a gente teve essa ideia, a gente foi buscar ele, a proposta do Eron tá morrendo de fome, a gente quer que ele dê mamar pra ele, então a gente já vai ter que correr, que o Eron tá com fome. E também a gente vai sortear pessoas pra conhecer o Eron, fãs inscritos pra conhecer o Eron. Então aguardem, tem que seguir a gente no Instagram. Qual que é o seu Instagram? Meu Instagram é LucasBert. O meu é BrunoBert. Fala o seu oi também, vai? Gui for Levize. E o seu? Luiz Enderline Matonelli. Luizão Terremoto. E o do Eron, que é arroba EronBert. EronBert, vai. Nossa, que lindo. Você acha que o Luizão tem que tirar o nome dele pra Luizão Terremoto? No Insta? É, no Insta. Quem quiser ir com o Insta do Luiz, mude, tem que comentar esse vídeo. Muda pra Luizão Terremoto, que daí ele vai... Vocês que mandam, né? Elas, eles que mandam, né, Gui? Então é isso. Olha o macaquinho, ó. Vamos então, Luiz, que é um fome. Estamos chegando aqui na casa deles, e o Eron vai pegar a câmera. Ah, vai pegar a câmera. Pegar a câmera. Tá lá, não tá nem indo pra câmera, que é só procurando a mamadeira, gente. Já volto, tá? Vai, vai, vai. E aí, cadê ele? Ele entra pra fazer ela. Então, esse gente, então, tenta enrolar ele lá, a gente vai até a porta, a gente abre, a gente mostra o macaquinho pra ele, pode ser? Não, mas deixa a gente ficar meio escondido. É, eu vou ficar meio escondido. Fecha, só fecha a porta. Daí a gente vai bater, tá? Tá dando tudo certo, hein, gente? Pode sair do carro, Luizão. Pula, vai. Pula em movimento, pula em movimento. Agora é a hora da sua. Vamos cofiná-lo. Pula em movimento. Pula em movimento. Pula em movimento. o que chegou não pode passar queria ter uma aqui tá com medo às vezes dá uma mordidinha mas nada demais ele tá morrendo em fome você quer dar uma uma pra ele tá vendo pessoa nova e tá sorrindo ela falou pra você bonitinho ele tá feliz já é segura aí dá pra ele só para a boca dele virar só virar assim isso ela está morrendo de fome o tamanho de forma ele igual bebê tem que dar o leite ainda pode ter que fazer a rota também igual o que está sempre com fome verdade olha como tava com fome e de fato a minha olhada está feliz feliz é muito feliz da hora né mamãe e olha isso é fraldinha tudo igual a neném olha parece que ele faz que a menina e ele quando vai com alguém não quer sair mais ele é um grud não gosta de ficar sozinho é um chiclete ele vai mamar hoje se ele vai enjoar rápido ou não mas ele tava esfomeado você viu né ele tava com fome ele não almoçou muito bem é umas quatro vezes que tem que dar pra trocar ele e alimentar ele né e aí vai pedir para o seu pai que me arrumou isso aí ele não tá deixando não tá deixando é que dá trabalho né muito muito trabalho de trocar a fralda para dormir às vezes tem um mês só ainda não tem nem anos novinho olha o pequenininho está ensinando ele a segurar sozinho mas não sei se ele vai segurar no chão pode segurar é que tem muito é que ele segura mas tem que segurar é que ele é preguiçoso só que ele acha que tá muito pesado quer mais ou chega é assim que faz ou não a gente deve fazer segurar e não deu certo chega não quer mais não quer segurar ele vai subir no seu meu rosto eu acho grande ai que fofo cuidado que ele mandou ele pode? ai que fofo olha, não tenho ver? ele não vai não ele é macaco ele é macaco sério? sobe na cabeça aqui não, não sobe na cabeça não, não sobe na cabeça não olha o sono está coçando, está coçando inteiro ele vai me ter uma gocinha ai que fofo ele é muito lindo tudo bem? qualquer pessoa ele vai no colo suave assim vamos ver se não quer sair mais dela não quero olha que bonito vai ter coragem? vai fica parado é só ficar parado vem Aaron ele é a coisa mais linda não vai passando ele está achando que é ponte ele não chama para eles eles andando ali ele não gosta eu só acho que eu não covo eu não quero o que é? olha a gente tem um negócio vamos pegar no carro um acessório vamos mostrar para eles o que o Aaron é capaz de fazer chegou meu equipamento eu sou adestrador de animais silvestres Bruno é o adestrador não Aaron, aqui ó aqui ó olha isso gente nossa nossa polidense polidense ganhou seu prêmio? ganhou seu prêmio e olha como ele se enrola ele gruda com o rabo o rabo dele é mais forte que a patinha dele sério? ele se equilibra pelo rabinho olha isso ele vai direto na mamadeira ele quer segurar com os pés e segurar a mamadeira ao mesmo tempo quer fazer duas coisas ao mesmo tempo muito lindo ele ele é esperto ele aprendeu a escalar faz pouco tempo sério? ele era medroso agora ele está perdendo medo ele desce do carrinho ele é muito novinho tá gostoso né Aaron? você não solta celular roda pra ver se ele vai descer agora roda o ferro agora que ele sobe roda o ferro é fazer um... era um espetinho é um espetinho nossa ele é muito fofinho Aaron, sabe aqui na minha perna Aaron? Aaron, aí nunca mais daí se você quiser dar um rolê com ele você vai devagarzinho assim ó é ele sobe na minha perna? sobe também, sobe em qualquer perna ali e sobe só dá na mamadeira põe ele ele quer não quer tá com medo isso aí é só tirar olha isso olha assim eu sou o Tarzan meu Deus é o Homem-Aranha tem muito chum? tem muito chum? tem muito chum? tem muito chum? agora a gente vai jogar... como que é o nome disso? frescobol frescobol hora do duelo hein? esse molequinho como que joga o barato vambora nossa tênis vamo assim vamo a zero vamo a zero pode pegar no ar também ou tem que deixar pingar? aqui é essa quem chamou você? pode deixar pingar ou tem que pegar no ar também carinha? pode dar um pingue só depois é outro irmão vai acaba três hein? se não vai demorar muito um a um quem vai ganhar? pequenininho ou grandinho pera aí o barrigo de um vai costela ou carne? costela ou carne? costela ou carne? costela ou carne? costelinha? costelinha? costela ou carne? ai nossa nossa 2 a 1 se você fazer mais um ele ganha hein? costelinha me pegou vai eu começo vai lugueta malagueta oh oh que tipo de puterinha minha vez galera quem ta torcendo por mim já faz a torcida cheguei 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 vai pra comprar nossa caiu dentro ou fora? fora não foi dentro foi dentro aqui a linha imaginária? é foi dentro? foi dentro essa vai agora vamos mudar igual a de campo nossa sou profissional ah cortar também? cortei mas cortei no pequenininho 1 a 1 hein vai não pode corte? não foi foi oito anos não pode cortar, então foi rasgo agora ela não pega, mas eu peguei o jeito costelinha vestu barbeque, olha a costelinha vestu barbeque não acaba nunca, não acaba nunca o jogo acaba nunca, quem será, que será, que será, que será, que será, meu deus, nossa, o jogo acaba, meu deus, tá me emocionante acabadinha, ai o barbeque ganhou, ganhei, não, tá um a um, dois a um, não, o corte não valeu então vai, dois a um pra mim ou não, é, vai, olha o saque, será que eu vou ganhar, costelinha ou barbeque? costelinha ou barbeque? costelinha ou barbeque? costelinha ou barbeque? subi pra rede ai nossa, pegou costelinha também nossa, ponto, costelinha, pô, garoto outro, meu deus, jogou muito agora o que fazer, meu deus, hein? não, zero, zero vai a dois vai a dois, então vou ter que jogar sério, hein, Luqueta Luqueta Magaleta pelinha mais barbeque, quem será o vencedor? vou dar o saque do demônio vai, saque do demônio peguei o saque pega lá então, um a zero barbeque, quer dizer que o pelinha, um a zero barbeque vou ter que apelar, vai toma nossa toma 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 nossa vitória do costelinha nossa, o molequinho joga muito ai, gente, desculpa, mas tentei, né? é que eles roubaram, lógico que pode cortar for levizic circulai ó ó não tá vendo a questão ruim vai, quem que vai ser, dois contra dois? é os dois pequenos contra mais dois grandes? não, não eu, Lucas, Bruno e Pepe ah, muito fácil é os dois contra mais dois fechou então e começa ímpar par é o bem é o bem vamo lá, hein? eu e meu parceiro, esqueci o nome pepe eu e ele de pepe tem alguma regra? jp jp e pepe é costelinha e... costelão é é é então eu e você, dá onde começa o jogo acaba 3 EM quem faz 3, ganha tá valendo então voando já vim, já vim aqui, aqui nossa embora dai que de 3 segundos uou ai, ai vai da sexta garulinha eee obrigado nossa oh, não tem que sair da garrafa honra, mano 고� procento Be! It's good, hein? Valeu ou não? Tem que sair do garrafão, né? Ah, sei lá! Pra quem você torce, né? Tô torcendo pro Luqueta, malagueta. Um a zero! Relaxa! Vai comigo aqui, tá comigo! Aí... Joga! Aí, peguei! Não pegou não! Viu que eu peguei? Vai você? Eeeeh, toco! Daqui é tipo o Michael Jordan, ele ora, não tem ninguém na marcação. Não! Ah, é muito... Costelinha pegou a bola. Passa, costelinha, passa! Vai, costelinha! Nossa, meu Deus, dá uma dozeira. Vai, tá bom, vai. Dois a zero, hein, gente? Dois a zero. Mais um, mais ganha, costelão! Pega isso! Dois a zero. Dois a zero. Esse time foi minha avó que me ensinou. Dexter, vem! Sua sacada! Ah, entreguei pra você! Não! Ah, não! Dois a dois, dois a dois. Quem fazer, ganha! Jogo acirrado, hein! Bola com o selinha! Bora, batatinha! Passa, moleque! Cê tá achando o jogo? Tô achando uma merda esse jogo. Vou ter que jogar no fundo, no fundo! Vira! Aqui eu pego! Essa eu não ganhei, viu? Não! Não foi! Ganhamos! A gente ganhou! Ganhamos, nós! Costelinha! Ganhamos! Costelinha! Então rapaziada, esse foi o que vocês tenham gostado! 100 mil likes! É isso aí rapaziada, deixa o like e também se inscreve no canal! A gente tá arrumando 8 milhões! Cancelou a partidinha, hein! Olha a pena, hein! Mas tá bom! Tamo junto, vida boa, hein! Tamo junto, vida boa, é nóis! Tchau! 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 Tchau!